Olá Secrets, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho-vos trazer um dos vossos vídeos preferidos que são a Hauls, mostrar-vos as pecinhas de roupa que eu tenho usado, as que tenho encomendado, as que tenho recebido e neste caso vai ser apenas e meramente a Shein. Vocês sabem, eu adoro esta loja, acho que desde o começo do meu canal que eu faço compras online lá. É uma loja que realmente tem peças muito interessantes e muito giras e eu faço sempre questão de vos mostrar em vídeo também para vos dar algumas dicas daquilo que eu acho que compensa, daquilo que não compensa, para quando vocês também receberem as peças em casa não terem uma grande desilusão. E durante este vídeo eu achei que seria fixe, visto que vocês têm sempre muitas questões acerca deste tema, de vos responder algumas questões a nível de vestuário, por exemplo, acerca de questões de sutiã que eu recebo várias vezes e também se as lojas são confiáveis, o que é que eu utilizo normalmente como método de pagamento, entre outras coisas. Vou começar então por falar-vos da peça que eu tenho vestida. Obviamente que Haul, sem uma peça vestida, daquilo que vocês recomendaram, não é Haul. Portanto, eu estou a utilizar este macaco, que tem sim as mancas 3 quartos. Ele é muito giro, é assim todo cinzento. E depois ele tem, na zona das costas, um promenor super giro com as fitinhas. Ele é super confortável, o material é muito suave e ao mesmo tempo de boa qualidade. Portanto, eu adorei esta peça e como vocês puderam reparar, eu não estava a utilizar sutiã, não estou a utilizar sutiã, aliás, com esta peça. E vocês muitas das vezes o que me perguntam nos comentários e também em algumas mensagens que já recebi é como é que eu faço com peças que dificilmente vocês conseguem utilizar sutiã sem que este seja visível. Nestes casos, normalmente, eu faço uma destas duas opções. Ou utilizo um bralete ou um sutiã assim mais bonito que não tenha aro, ou seja, fica bem mais natural e com um aspecto, assim, mais harmonioso com o conjunto. Não parece uma peça de lingerie, mas sim um complemento àquilo que vocês estão a utilizar. Ou então, utilizo estes adesivos que são colocados na zona do mamilo para que não seja visível o facto de vocês não estarem a utilizar sutiã. Porque às vezes é desconfortável, principalmente quando ficamos com frio ou assim, fica visível o mamilo na peça que estamos a utilizar. E, portanto, isto previne não só que vocês fiquem envergonhadas, mas também ajuda a que a peça também se sente melhor. E, portanto, eu comprei estes no ebay que custaram cerca de 70 centímetros. Eu já os tenho há dois anos e ainda colam na perfeição, como vocês podem ver. E eles, por acaso, são bastante resistentes, mas caso vocês estejam a passar numa situação em que vão passar por muito calor ou vão estar a soar porque vão dançar e assim, o que eu aconselho é vocês utilizarem um bocadinho de pó compacto na zona onde vocês vão aplicar o adesivo e depois aplicarem em seguida para que, então, seja mais fácil não só de colar à zona que vocês desejam, mas também para que este se aguente durante mais tempo sem vocês estarem sempre a ter que colar e voltar a pôr, etc. A próxima peça que vos vou mostrar é este vestido que eu já vos mostrei no vídeo do Dia dos Numerados que eu até fiz um look com ele. Ele é assim, vermelhito, muito giro, com a manga comprida, uma gola média, muito interessante e depois a parte que eu mais gosto neste vestido são os cortes frontais. Fica muito elegante, sinto-me um pouco Kylie Jenner com este vestido, não vou mentir, adoro mesmo e este vestido com uma bota alta fica qualquer coisa mesmo, para um date, para uma ocasião especial, acho que é tudo mesmo, é to die for. E eu no vídeo até utilizei com este casaco, também é da Shein e ele é assim neste tombezinho e tem muito, muito polinho. Este casaco é extraordinário, a qualidade, a forma como ele aquece o corpo, ele é realmente muito quente, pode ser com uma t-shirt num dia muito frio e este casaco vocês não precisam de mais nada, acreditem. E eu gostei muito dele, já o tenho utilizado várias vezes, ele está impecável, ele está como novo e foi sem dúvida o meu go-to em janeiro e fevereiro, nos meses mais frios. Durante os dias eu utilizava sempre isto, utilizava na viagem também aos Açores, portanto eu fico a mesma apaixonada por este casaco. E se vocês quiserem ver então como ficam estas duas peças, eu vou deixar aqui o nosso vídeo do dia dos numerados para vocês poderem ver como a peça fica e até mesmo como a podem conjugar. Acho que é uma excelente forma de vocês conseguirem ver melhor a peça. Eu ando numa onda de cinzentos mesmo, muito, muito, muito. Eu pareço a maníaca do parque, que tipo, tem ali aquele parque específico, aquele banquinho específico onde se senta sempre, sou eu agora com o cinzento, eu tenho que estar sempre ao pé de cinzento. E eu emcomendei este vestido no tamanho S, lá da Shein. Ele tem um decote em V e é em algodão. Eu gostei muito do material em si, se bem que para um S eu achei-o demasiado comprido e demasiado largo também. A elasticidade é muito fixe deste vestido, portanto o que eu provavelmente vou fazer é ajustá-lo à minha medida e depois ele vai sentar muito melhor no corpo. Comecei na onda dos vestidos, vou continuar na onda dos vestidos. Este vestidinho também é de lá, é assim neste tom vinho e depois tem um padrão floral super giro em tons de azul, cinza, escuro e preto e também cinza mais clarinho. E uma das coisas que me fez encomendar este vestido foi mesmo aqui a zona do decote que tem aqui estes promenores que eu acho que fica muito bem. Eu aliás tenho usado este tipo de vestido com túnica e o que eu faço é pôr esta parte para dentro e deixar depois drapeado na zona de trás, ou seja, ficar com uma caudazinha longa e fica muito bem, tanto que também pode ser utilizado como um vestido normal. O tecido é fixe, não é dos melhores tecidos à face de terra, mas é um bom tecido e eu acho que é uma peça super gira, tanto para uma ocasião mais especial como também para o vosso dia a dia. E agora preparem-se para o terror, porque o terror aterrou aqui e esta peça foi uma grande decepção para mim, eu não vou mentir, eu estava com grandes expectativas acerca deste vestido e foi uma grande decepção. Portanto, eu não o recomendo de todo, mas vou-vos mostrar, porque acho que é importante não só mostrar o bom, mas também o mau. É assim este vestido vermelho, ele é acetinado, ele no site era assim, o aspecto dele era acetinadito, eu já estava à espera que ele fosse assim... Num material se calhar um bocadinho mais rasquito, mas nunca pensei que fosse tão mau. Lá está aquele sentimento que vocês vão utilizar uma cortina de chuveiro, é com este vestido que vocês vão sentir. A zona de trás, os pormenores são muito giros, mas o vestido a nível de execução, da forma como assenta no corpo, está muito mal estruturada mesmo. A maior prova de fogo que vocês podem ter neste tipo de peças, para vocês verem só mesmo quanto a qualidade é rasca, é vocês chegarem ao pé de um ferro e porem a temperatura no mínimo. Se queimar, que foi o caso que aconteceu aqui, se queimar significa que este pedacinho de tecido que vocês têm aqui, sim, porque isto é mínimo, é sem dúvida uma peça que é altamente inflamável e portanto está cheia de plásticos. O tecido não é orgânico e por isso provavelmente não é da melhor das qualidades e por isso não vos aconselho sequer a utilizar este tipo de peças. Mas penso que este será o último vestido que eu vos vou mostrar, que é assim, ele tem aquele aspecto de pijama, mas eu ando super nesta onda de experimentar tendências novas. E então eu vi este vestido e pensei, ok, este é um bom, um balanço equilibrado daquilo que eu gosto, que é um vestido que é assim um bocadinho mais estruturado, mas que tem esta vibe de pijama, que tem sido uma grande tendência. Já foi no ano passado e eu acho que este ano, agora na altura do verão principalmente, vai continuar a ser. A última peça dentro deste género que vos vou mostrar é, parece que é um vestido, mas na verdade não é, é macacão. E ele é assim, é todo preto e depois tem um fundo tom de pele e quando fica vestido é maravilhoso. É aquelas peças que vale o mesmo a pena investir e comprar porque a qualidade é soberba. É aquilo que eu vos digo, às vezes há peças que vos desiludem por completo e há outras coisas que vos surpreendem por completo, porque o preço face à qualidade da peça é realmente extraordinário. Vamos agora passar muito rapidamente para os casacos. Eu comprei este casaquinho assim cinzento e branco, super giro, que tenho utilizado em imensos conjuntos, que tenho partilhado com vocês no Snapchat, que eu disse-vos o cinzento ainda mesmo por todo o lado. E eu adorei a qualidade, o material é muito fixe, tal como o bege. E para continuar a vibe dos cinzas, bora lá pessoal, um oversized casaco. Um oversized casaco, este sou um bocado esquisito, mas ok. Um casaco mesmo muito longo, muito comprido, tal e qual naquela tendência dos roupões ou da roupa de pijama, que agora tem sido uma grande tendência. Eu decido encomendar, apesar de ser super baixinha, acho que fica muito bem com ténis e assim com uma roupa mais casual e depois pôr um casaco destes fica mesmo top. Esta peça é provavelmente a peça mais requisitada e que vocês me perguntam 10 mil vezes por dia de onde é que ela é. É da China e é este casaco de pelo branco fantástico, que é tipo o meu gatinho. Eu só tenho pena de uma coisa, é que cada vez que eu saio à rua com ele, o que acontece é que toda a gente fica a saber onde é que eu passei e a quem é que eu dei abraços ou beijinhos ou simplesmente fiz assim e toquei e fugi, basicamente, porque ele solta muito o pelo. Eu já o lavei duas vezes para ver se com a lavagem ele parava de soltar tanto pelo. E efetivamente resultou, mas mesmo assim ainda continua a lançar algum pelo. No entanto, ele é super quentinho, muito confortável e fica muito bem com quase todos os conjuntos. Penso que este seja o último casaco que eu tenho aqui para vos mostrar desta encomenda, que é este casaco com este tomo de tarde super giro. Eu adorei-o. Ele tem assim uma malha larga e dá assim aquele ar muito descontraído aos conjuntos. Eu ainda só utilizo duas vezes, para ser honesta, porque eu tenho dado uma vibe de cinzas, como vos disse. Mas eu gosto muito dele, se bem que ele está ainda um pouco a puxar para a minha estação e por isso, com o tempo de tentar de fiscote, não tem sido possível utilizá-lo tanto como gostaria. Agora vou passar para tops e t-shirts, coisas que eu realmente tenho utilizado bastante. Têm sido assim as peças que mais tenho utilizado desta encomenda. O primeiro é este t-shirt, assim de manga comprida. Não é tecnicamente uma t-shirt, é uma camisola, mas com o mesmo material dos t-shirts. Ela é muito gira, tem uns detalhes assim com uns cutouts à frente e o decote é em V. Tenho aqui também uma camisola que eu tenho utilizado non-stop, que é este top assim branquinho com renda à volta. Ela é super delicada, veste-te muito bem e é aquela peça que fica bem em qualquer ocasião, seja para uma ocasião mais especial ou até mesmo para o dia-a-dia. Eu adorei-a. Para além de que ela tem um tecido muito fixe que vocês lavam, estendem a peça assim com o cabide e nem precisam de passar com o ferro. Eu encomendei também este crop top preto, que tem assim umas fitas à frente. Ele é muito giro, mas é bem mais deputado do que eu estava à espera. Outra camisola que eu encomendei foi esta assim, que é toda pretinha e o material também é algodão. E depois na zona aqui frontal da camisola, ela tem muitas, muitas lancholas que eu gostei imenso. Eu encomendei o S, mas ela é assim grandinha, por isso se vocês normalmente são M's, encomendem o S porque ela é realmente larga. Outra minha grande opção tem sido bodys. Eu gosto muito de utilizar bodys porque fica bem justinho e até com calças de cintura subida, o material não enruga, não fica estranho e por isso dá para vocês utilizarem diferentes bodys sem sentirem que estão demasiado expostas. E por isso eu encomendei este que é em decote de V e ele fica muito giro vestido, eu adorei. E as últimas duas peças que tenho para vos mostrar é esta camisola, que tem assim uns cortes na zona dos ombros que vocês ficaram tipo loucas. Quando vocês viram esta camisola, principalmente no vídeo do que eu fiz e eu utilizei, vocês adoraram a camisola e recebi imensos elogios, mas também muitas perguntas de onde era. Portanto, ela é da Shein, eu me encomendo também XS e serve-me na perfeição. Ela é género túnica, por isso ela é compridinha, mas eu normalmente coloco sempre a parte da frente um bocadinho para dentro das calças e fica muito bem. E outra camisola que eu também tenho utilizado muito e vocês fazem muitas questões é esta camisola cinzenta. Surpresa, eu disse que andava numa onda de cinzentos, não julguem. E ela tem assim este detalhe aqui cruzado. Ele até é um detalhe das costas, mas eu gosto de utilizar assim à frente, acho que fica muito giro. Last but not least, ia me esquecendo, tem aqui um cascol que eu encomendei de lá também, que é um cascol que eu adorei porque tem dois lados e, portanto, acaba por ser muito versátil. Tem assim este lado cinza e branco. E depois aqui é padrão xadrez, como eu tenho andado a adorar e a maioria das pessoas também adora. E ele é assim, tons de vermelho e verde, são as cores predominantes do cascol. E a última que, toda dica, já ia ficar aqui esquecida no bocadinho, foi esta camisola que eu também tenho andado muito obcecada por ela porque é super quentinha. É mesmo aquela camisola, acho que é a camisola mais quente do meu armário, honestamente. É super quente, vocês ficam mesmo tipo um ferninho. Sabe tão bem, é mesmo, mesmo muito bom. E ela é assim mais curtinha à frente e mais longa atrás. É de gola subida. Bem, meus amores, e estas foram as últimas peças que eu encomendei da China. Espero muito que vocês tenham gostado e que tenha sido definitivamente útil para todos vós. Já me ia esquecendo, eu normalmente faço as minhas compras através de Paypal, caso vocês estejam interessados em saber, é um serviço que é General Multibanco, onde vocês podem fazer um depósito e é uma conta virtual. E, portanto, é super seguro. E a maioria das lojas online utiliza este método de pagamento. Portanto, se o vossos ainda não têm uma conta de Paypal, vão aqui abaixo. Eu vou deixar o link, caso vocês queiram saber mais informações também. Está tudo explicado no site e, portanto, acho que não se justifica estar aqui a falar-vos sobre o Paypal. Porque no site está muito bem explicado o conceito e vocês facilmente conseguem perceber. Acerca do envio, há dois métodos de envio através da Sheinside, que normalmente vocês me perguntam bastante. Eu normalmente mando de vir para o Express Shipping, ou seja, pago mais 15 dólares e as coisas chegam muito mais rápido. Em uma semana, normalmente, eu tenho aqui as roupas. Para além de que vêm transportador e, normalmente, as transportadoras não cobram taxas alfandegárias ou é mais complicado eles conseguirem cobrar taxas alfandegárias. São muito mais flexíveis do que os CTTs. Os CTTs, normalmente, se vocês mandam vir por shipping normal, que eu penso que é gratuito, que vocês não têm que pagar mais por isso, aí sim pode demorar de 25 a 30 dias úteis. Portanto, eu aconselho sempre que vocês fazerem o Express Shipping. Apesar de pagarem um bocadinho mais, é sempre muito mais seguro e acho que acaba por ser muito mais vantajoso para vocês, visto que só demora uma semana a chegar após a encomenda ser enviada. Portanto, eles organizam a vossa encomenda e depois de enviada demora apenas uma semana, o que é brutal. Acerca de serem confiáveis, eu não partilho nenhuma loja que eu não considero confiável aqui no meu canal do YouTube. Portanto, se vocês já me ouviram falar da Romy, da Choice, da Sheinside, enfim, de outras marcas que eu já fiz encomendas e que, efetivamente, vos mostrei as peças, é porque eu considero que é confiável. É claro que, eu não vou mentir, há pessoas que têm excelentes experiências como eu tenho, há pessoas que têm más experiências com lojas online, é muito relativo, muitas das vezes as experiências são dadas pelos correios e não pela própria loja, normalmente é atrasos e assim que as pessoas realmente ficam aborrecidas, não tanto pela qualidade das peças. Eu sou sincera, há outras lojas que realmente a qualidade das peças não é boa, mas eu garanto-vos, Romy, Choice e Shein, vocês não vão ficar desiludidos. Há uma peça ou outra que realmente pode ter menos qualidade, mas tenho a certeza que vocês não vão ficar desiludidos com a maioria delas. Por isso, eu espero que tenha conseguido falar de tudo aquilo que queria conversar com vocês porque têm sido assim as perguntas mais frequentes que vocês me fazem acerca de compras online. E pronto, secret! Acho que foi este assim, modo muito express. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado e é claro, vemos-nos então no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau, tchau!